Música Quero lembrar para vocês que com as contribuições do Bohr, que começou a deduzir que os espectros de emissão dos átomos são espectros descontínuos, ou seja, com isso ficou evidente a existência das camadas eletrônicas, os elétrons estão em camadas, um elétron em determinada camada, ele nem perde nem ganha energia, então aquele problema do átomo de Rutherford estava resolvido, porque o elétron agora não vai mais cair sobre o núcleo, porque um elétron que está em uma camada K, por exemplo, ele tem a energia da camada K, ele pode ir para uma camada mais externa, mas para isso ele tem que absorver energia, e aí ele salta para aquela camada mais energética que tem uma energia característica. Quando esse elétron retorna para a camada original, para a camada de menor energia, ele libera energia na forma de luz, ele libera, a gente chama de fótons, emite fótons, e aí esses fótons têm um determinado comprimento de onda, tem uma determinada energia, tem uma determinada frequência, já que esses três termos são sinônimos. E aí começaram a surgir algumas equações, inclusive matemáticas, que conseguiam calcular o comprimento de onda, isso para o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem, porque é o átomo que só tem um elétron. Então eles começaram a desenvolver equações matemáticas para dizer, olha, quando o elétron do átomo de hidrogênio faz a transição da camada 4 para a camada 2, ele emite esse comprimento de onda. Quando for da camada 5 para a camada 3, esse comprimento de onda. Está aqui a equação matemática através da qual é possível esse cálculo. O primeiro cientista que fez isso foi o Balmer. Ele chegou a uma equação razoável para as emissões do átomo de hidrogênio. Depois veio o Hiderberg, que aí fez uma equação bem mais sofisticada e bem mais precisa, que ficou conhecida como equação de Hiderberg. Ela é para o átomo de hidrogênio. Então essa equação, não se preocupe com a parte matemática dela, estou lhe contando aqui uma história, como foi que as coisas aconteceram. Veja que é 1 sobre o comprimento de onda é igual a R. Esse R é a constante de Hiderberg, cujo valor é 1,0974 vezes 10 a 7, elevado à sétima potência, metro a menos 1. Aí 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Esse n é n mais 2. Esse n é o número inteiro associado a cada camada. Uma transição de tal camada para a camada 2. Essa equação de Hiderberg era qualquer transição para a camada 2. Por isso que esse n tem que ser maior do que 2. Camada 3, camada 4, camada 5. Então tudo isso era evidência que realmente essas camadas existem, que existem órbitas estacionárias. Órbitas estacionárias é sinônimo de camadas eletrônicas, que possuem uma energia característica. E aí quando os elétrons saem de uma camada para a outra, é até possível calcular o comprimento de onda característico. E aí sim chegamos no modelo de Bohr. No modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. Que é o átomo mais simples. Essas equações matemáticas que o Bohr desenvolveu, elas se adequam para o átomo de hidrogênio. Repito, que é o átomo mais simples de todos. O problema do modelo atômico de Rutherford foi resolvido, porque o elétron já se sabia na física clássica, que uma carga que está em movimento, ela emite energia. Então o átomo não poderia existir, de acordo com a previsão do Rutherford. Bohr, mas o Bohr vai resolver esse problema através da dedução das camadas eletrônicas. Um elétron em uma determinada camada tem energia constante. Então o elétron iria perder energia e cair sobre o núcleo. Problema resolvido com o modelo atômico de Rutherford. Então o elétron do átomo de hidrogênio só poderia ocupar certas órbitas, certas camadas ou certos níveis de energia, onde a energia daquela órbita, daquela camada, daquele nível era constante. E a energia do elétron é quantizada, ou seja, ela é quantificada. O elétron ou está aqui ou aqui, ele não está no meio, ele tem que estar nas camadas. Não pode existir um elétron entre as camadas, só se ele estiver naquele instante da transição. E aí o Bohr aperfeiçoou a equação de Hidberg e chegou nessa equação aqui, que permite a gente calcular a energia da primeira camada, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, até infinito, para o átomo de hidrogênio. Esse menos é apenas uma convenção, R é a constante de Hidberg, H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz no vácuo, e N é a camada ao quadrado. Então veja bem, se a gente substituir, o R que é a constante de Hidberg, o H que é a constante de Planck, e o C que é a velocidade da luz, só vai ter uma única incógnita para a gente substituir, que é o N. Então vamos ver quanto é que dá esse cálculo, ok? Que eu já vou substituir. Então, como eu disse, R é a constante de Hidberg, H é a constante de Planck, o C é a velocidade da luz, e esse N tem que ser um número inteiro, porque são as camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Teoricamente até infinito. Então, essa equação de Bohr, quando você substitui todos os valores, se você colocar a energia em joule, fica esse valor. Se for em eletrovolts, dependendo da unidade de energia que você está usando, fica esse valor. Então, para o pessoal do ITA e do IME, já vi, você também, que está se preparando, várias questões que ele pede para calcular a energia da primeira camada. Se for em eletrovolts, a gente memoriza isso aqui, não é? O pessoal do ITA tem que memorizar várias coisas, na véspera da prova a gente dá uma revisadinha. Quanto à energia da primeira camada? Menos 13,6 eletrovolts, dividido por 1. Portanto, é menos 13,6 eletrovolts. Ou em joule, menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. 1 ao quadrado é 1. Quanto à energia da segunda camada? 2 ao quadrado. Então, isso aqui dividido por 4. Ou isso aqui dividido por 4. Energia da terceira camada. Isso aqui dividido por 9 em joule. Ou isso aqui dividido por 9 em eletrovolts. Então, está vendo como é uma questão, que para muitos seria uma questão dificílima do ITA. Uma questão fácil. Calcular a energia da primeira camada, ou de qualquer camada que ele queira, basta eu decorar essa fórmula aqui. Ok? Que é a equação de Bohr para o átomo de hidrogênio. Ok? Primeira camada, segunda, qualquer camada. Alexandre, quanta é a energia da sétima camada? Menos 13,6 dividido por 7 ao quadrado. Portanto, menos 13,6 dividido por 49 em eletrovolts. Se for em joule, é 2,18 vezes 10 a menos 18, dividido por 49. Está certo? Então, N é o número quântico principal. Nós vamos já estudar números quânticos. É a camada. 1, 2, 3, 4, 5. 1 eletrovolts. Se você quiser transformar eletrovolts em joule, geralmente, quando é preciso transformar, ele dá essa relação na prova. 1 eletrovolts é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que é exatamente a carga elétrica fundamental. Ok? Então, 2,18, 2,18 aproximadamente, vezes 10 a menos 18 joules, corresponde a 1,36 eletrovolts. É a relação entre eletrovolts e joules. Alexandre, o que é eletrovolts? É uma unidade de energia, né? É a energia cinética adquirida por um elétron no vácuo, quando submetida a uma diferença de potencial de 1 volt. Sem dúvida, hoje em dia, a gente trabalha com joule, que é a unidade de energia no SI. Mas até porque esse número aqui em eletrovolts é mais bonitinho, né? Mais fácil de trabalhar. Muitas vezes as questões do Ita e do Ime dão o cálculo em eletrovolts, pedem o cálculo em eletrovolts, tá certo? Então, quanto é a energia liberada por um elétron de um átomo de hidrogênio ao saltar da terceira camada para a segunda? Calcula a energia da terceira camada, calcula a energia da segunda, a diferença é a energia que ele liberou. Ok? Beleza? Então, qual é a energia da primeira camada? Menos 13,6 eletrovolts. Ou menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Ok? A energia da última camada é zero. Por isso que foi feita uma convenção para colocar esse sinal negativo. Você sai de menos 13,6 eletrovolts. Aí, como o N vai subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse valor vai diminuindo, né? Em módulo, tá certo? Ou aumentando, já que o valor é negativo, até chegar em zero. Tá certo? Quando chegar em zero, o elétron saiu do átomo. Quanto é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo de hidrogênio? 13,6 eletrovolts. Tirá-lo da primeira camada para o infinito, que é zero. Energia é zero. Ok? Em joules, 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Como é a energia necessária, você colocaria o valor positivo, porque seria a energia absorvida pelo átomo, que seria a energia de ionização. A energia necessária para arrancar um elétron de um átomo de hidrogênio. Então, a primeira órbita no modelo de Bohr tem o número quântico principal, 1. É a órbita mais próxima do núcleo, ela tem uma energia negativa, é uma convenção. E a órbita mais distante do núcleo tem um N próximo ao infinito e corresponde a uma energia zero. Então, aquele N é tão grande que quando você dividir pelo número infinitamente grande, aquele menos 13,6 eletrovolts dá zero. Ok? O elétron saiu do átomo. Então, agora a gente consegue entender, ó, a energia da primeira camada é menos 13,6 eletrovolts dividido por 1 ao quadrado, né? RHC é aquele cálculo que a gente substituiu para encontrar esses valores em eletrovolts e em joules. Ele está trabalhando aqui em joules, que é 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Então, ó, dividido por 1 ao quadrado fica menos 1.312 quilojoules por mol. É a energia da primeira camada. E da segunda camada, ó, divide por 2 ao quadrado é menos 328 quilojoules por mol. Então, veja que está ficando mais próximo de zero, né? É menos 328 e aqui menos 1.312. Então, para passar esse elétron daqui para cá, ó, tem que ser a diferença. Quanto é 1.312 menos 328? 984. Então, o elétron, para sair do estado fundamental na primeira camada e ir para a segunda camada, ele tem que absorver 984 quilojoules. Aí ele passa do estado fundamental na camada 1 para o estado excitado ou ativado na camada 2. Ele absorveu 984 quilojoules, que é a diferença entre a camada 2 e a camada 1. Se você colocar menos 328, menos, menos 1.312, vai dar 984, né? E se ele voltar do estado excitado para o estado fundamental, o elétron voltar agora e emitir um fóton, ou seja, uma onda com uma frequência característica, com um comprimento de onda característica, com energia característica, ele vai liberar 984 quilojoules. Energia liberada, sinal negativo. Energia absorvida, sinal positivo. Termoquímica, ok? Beleza. Então, esse é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, repito, às vezes é chamado de modelo de Bohr, simplesmente, ou o modelo de Rutherford-Bohr, porque é um modelo que veio aperfeiçoar ou melhorar ou resolver aquele problema seríssimo do elétron cair sobre o núcleo que existia no modelo de Rutherford. Ok? Interessante, ó, que cada transição de uma camada para outra, né, emite um comprimento de onda, uma frequência, uma energia, e até uma cor característica se cair dentro do espectro visível. Já caíram questões do Ita que exigem isso daqui, ó. Energia da primeira camada, ó, menos 13,6 eletrovolts. Da segunda camada, menos 13,6 eletrovolts, dividido por 4. Da terceira camada, menos 13,6 eletrovolts, dividido por 9. Da quarta camada, menos 13,6 eletrovolts, dividido por 16. Então, aquela questão do Ita que pedia a energia de cada camada é facílima, principalmente se for em eletrovolts, uma conta bem fácil, né? E aí eu poderia calcular da quinta, da sexta, da sétima, até infinito, teoricamente. Ok? Então, cada transição dessa tem um nome característico. As transições para a primeira camada, ela é chamada de série de lima. E elas emitem uma cor ultravioleta. Então, da segunda para a primeira, da terceira para a primeira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, elas emitem uma cor ultravioleta. Ok? E é chamada série de lima. A série de bauma cai dentro do espectro visível. A ultravioleta não é no espectro visível, né? É antes do espectro visível, você lembra. A série de bauma cai dentro do espectro visível. São as transições para a segunda camada. Então, as transições para a primeira camada caem fora do espectro visível, na faixa do ultravioleta. Para a segunda camada, caem dentro do espectro visível, e é chamada de série de bauma. Da terceira para a segunda, da quarta para a segunda, quinta para a segunda, sexta para a segunda, sétima para a segunda. Série de bauma. A série de pachem é a série de transições para a terceira camada, e cai dentro do espectro do infravermelho. Então, dá para memorizar. Para a primeira camada, ultravioleta. Segunda camada, visível. Para a terceira camada, infravermelho. Estamos nos movendo no espectro infravermelho. Aumentando o comprimento de onda e diminuindo a frequência. Para a terceira camada, porque essas camadas, elas vão ficando cada vez mais próximas. A maior distância é da primeira para a segunda. Da segunda para a terceira, a distância já é menor. Ou seja, a diferença de energia já é menor. De forma que a diferença de energia entre a sexta e a sétima é bem pequena. Muito menor do que a diferença de energia entre a primeira e a segunda. Ok? Então, a série que vem de transições para a terceira camada é a série de Pachene. Para a quarta camada, série de Bracket. E para a quinta camada, série de Perfund, né? Por aí vai. Então, isso é um aprofundamento interessante, porque eu já vi cobrando quais são as transições que caem dentro do espectro visível. São as transições para a segunda camada. Para a ultravioleta, transições para a primeira camada. E dentro do infravermelho, transições para a terceira camada. Então, o pessoal do Imitra está ficando aqui muito bem preparado, né? Aqui uma outra figura dizendo mais ou menos a mesma coisa, só que agora não mais em eletrovolts, mas em joule. 2,18 vezes 10⁻¹⁸ joules dividido por 1, aqui dividido por 4, por 9, e assim vai. Então, as transições, ó, para a primeira camada, está aqui inclusive os comprimentos de onda, ó. Da segunda para a primeira, da terceira para a primeira, da quarta, já tem todos os cálculos feitos, ó. Cai dentro do ultravioleta. Transições para a segunda camada. Primeira camada é a série de Lima. Segunda camada, a série de Balmer. Balmer, né? Está aqui os cálculos feitos, ó. Eles caem dentro do visível, ok? Caem dentro do espectro visível, ok? Desde 400 até 750, né, o visível, ó. 410, 434, 486, 656, dentro do visível, ok? Aqui, para a terceira camada, já quase fora do visível, entrando no infravermelho, tá bom? Então, cada transição, e aqui são os espectros contínuos, descontínuos, está vendo, ó? Olha aí, ó. Cai dentro de uma faixa, e aí fica um espectro descontínuo, diferente do espectro contínuo, que é aquele espectro quando a luz se decompõe, aquelas cores do arco-íris, né? Ok? Aqui é uma figura de um outro livro, mostrando também transições para a segunda camada, que cai dentro do espectro visível, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos lá. A linha violeta mais brilhante no espectro atômico é causada por elétrons saltando da sexta camada para a segunda. Então, o salto da sexta camada para a segunda botou essa luz aqui com esse comprimento de onda, com essa frequência, que foi a cor violeta. Da quinta camada para a segunda, ficou essa luz aqui azul. Da terceira, da quarta para a segunda, verde. E da terceira para a segunda, laranja ou quase vermelha, né? Então, é assim que surgem os espectros descontínuos. Quando um elétron salta de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele libera um comprimento de onda. X, né? E esse comprimento de onda cai dentro de uma faixa do espectro. Observe que o salto de uma camada 3 para a 2, ele tem um comprimento de onda maior. Ele tem um comprimento de onda maior. Então, a frequência é menor. É menos energético. Já um salto da sexta camada para a segunda, tem um comprimento de onda menor. Portanto, tem uma frequência maior e é mais energético, tá certo? Isso vai estar presente também nessa figura que eu vou representar aqui, terminando essa parte do modelo atômico de Bohr, ok? Então, uma transição. Vamos imaginar que aqui é a camada 1, a camada 2, a camada 3, tá certo? Quando um átomo sofre uma transição de um estado de energia mais alta para um estado de energia mais baixa, ele emite energia na forma de foto, luz. Quanto maior for a energia perdida, maior vai ser a frequência e menor será o comprimento de onda. Lógico, isso não é novidade. Porque a energia é diretamente proporcional à frequência, né? A energia é a constante de Planck vezes a frequência. E ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, essa energia aqui, ó, foi uma energia liberada bem grande. Porque ela saiu da camada 3 para a camada 1. Se a energia é grande, o comprimento de onda é pequeno, ó. O comprimento de onda é pequeno. E a frequência é grande. Porque a energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então, ó, quando sai da camada 3 para a camada 1, libera muita energia. Se é muita energia, o comprimento, se a energia é grande, a frequência é grande e o comprimento de onda é pequeno. Agora, essa transição B aqui, ó, que é da segunda para a primeira camada. Ora, da segunda para a primeira camada, a energia liberada foi pequena. Se a energia é pequena, por que ela é pequena? Porque o comprimento de onda é grande, ó. O comprimento de onda é grande. E a frequência é pequena. Porque a energia é a constante de Planck vezes a frequência. Nunca esquecer que a energia é diretamente proporcional à frequência e é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ok? Então, o comprimento de onda é grande. Então, o comprimento de onda é grande. E aí E aí Obrigado.